2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, mina e semente 2 mais 2 são 4, 3 mais 3 são 6, uma cobra e um lagarto, 2 x 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, mina e semente 4 e 4, 8, 5 e 2 são 7, uma bolacha e um biscoito, 3 x 9, 27 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, mina e semente 7, 4, 11, e mais 10 são 21, moedas de cobre e bronze, 9 x 9, 81 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, ninguém semente 5 e 8, 13, a dobrar fica maior, toda a gente que se preze faz bem as contas de cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, ninguém semente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, ninguém semente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a conta a todos os números, ninguém semente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7